What's up learners? How are you doing today? Aqui é o Júnior Silveira, sou o professor de inglês, estou aqui com o Paulo Nidec E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Rio de Janeiro, vim aqui no YouTube Space fazer um evento aqui junto com os YouTubers Edu E agora no dia após, day after, estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas Vou mostrar aqui pro pessoal, olha a Lagoa, que bonito, que bonito A gente vai ensinar pra vocês algum vocabulário relacionado a Lagoa, Rio, Oceano e tudo mais Então vamos falar Lagoa, olha o vento aí Você falou Lagoa, Paulo, como é que se diz Lagoa em inglês? Lagoa, vou ser bem sincero, eu acabei de aprender com a outra teacher, a teacher Renny, que é Lagoon Lagoon Porque é diferente de Lake Lake, então seria? Rio, se eu não me engano Ou lago, né? É, eu não sei, porque honestamente é difícil saber inglês porque você não sabe em português É verdade Então eu não sei exatamente a diferença entre as coisas, mas eu tenho uma certeza Lagoa Rodrigo de Freitas é Lagoon Lagoon Esse eu pesquisei tudo Garoto E na hora que você vai falar rio, porque falar de lagoa, enfim, me lembra rio Rio em inglês, como é que seria? Rio é river River E aí parece, né? River, o mesmo R de rio é r-i É tipo, the Amazon river The Amazon river E como é que se diz oceano? Porque também me lembra o oceano, né? Como é que se diz? Sim, tudo tem água É ocean 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 Agora a gente faz isso aqui ao vivo e a diferença entre ocean e sea Se é que tem Aí você me pegou, porque eu não entendo nada de geografia É complicado Talvez do tamanho? Não sei Eu não sei Eu não sei Você sabe aí qual que é os comentários Eu não sabia de falar em... É, coloca nos comentários Como em português também Qual a diferença entre mar e oceano? Cara, boa pergunta A ideia que me dá é que o oceano é algo mais vasto, né? O oceano e tal Mas tem os sete mares Então a ideia é que acho que é mais... acho que é menor, né? Sim Então se... acho que seria o equivalente se a gente negociar entre os idiomas Se seria mar e ocean, oceano Oceano Tem a ver com o tamanho, ué? Bom, minha história não, geografia é terrível Nem eu sei Tem a matéria que estuda isso Você sabe? Coloca aqui nos comentários se você sabe mais palavras relacionadas a isso Mas é importante lembrar isso Que é lagoon, lagoa, river, rio, ocean, parecidinho Que é oceano, sea, mar e aí o meu preferido aqui no rio, beach, que é praia Praia Muito importante não confundir com beach Muito importante E qual a diferença entre beach e bete? Beach é praia, como você falou E se você falar bete, você tá falando cadela, uma... Vadia Vadia, uma peta Então atenção na pronúncia Beach e não bete Legal esse vídeo, hein? Só coisa do mar e tal, lake, river Muito zen Muito zen Like nesse vídeo pra ficar feliz Não se esquece de se inscrever no canal do Paulo Corre lá, tem muitas dicas bacanas de inglês pra você conhecer E também se inscreve no meu canal se você for novo por aqui That's it for today guys, thank you very much for watching E lembre-se de todos vocês See you around Bye Tchau 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 Tchau